Então vem pra porrada, irmão. Foi o que eu falei pra ele. Então vem, ué. Não fica aí de onda. Não fica em cima da... Aí não é zoeira, né? Isso tá nervosíssimo. Não, não é. Porque o cara quer tirar sarrinho. Dos amigos não tira. Quando o Márcio Smelly mandava na Globo, ele não fazia uma piada. Agora, daqui a pouco, é bem provável que faça. Aliás, eu ganhei do Márcio Smelly. Márcio Smelly me processou. Ele te processou? Ontem saiu a notícia que ele perdeu. Ele te processou por quê, meu? Porque eu fiquei fazendo piada dele com a calabresa. Fiquei zoando. A piada do assédio dele. Aí eu fiz piada e ele me processou. Então, assim... Cara, eu cheguei no ápice. Eu já fui processado por político de direita, de esquerda, militante, homem, mulher. Mulher. Aí eu cheguei no ápice e um humorista me processou. Cheguei lá. Porra, o humorista é foda. Mas o... Obrigado, viu? O Márcio, cara. Que loucura essa porra do Márcio, né, velho? Eu confesso a você que quando eu trabalhei lá na Globo, eu achei que eu poderia ter um oi, né? Um aperto de mão, assim. E aí, carioca, legal. Tá aí na Globo. Uma relação normal de colegas de trabalho. Pô, eu almoçava e ele não olhava na minha cara, mano. É isso. Não olhava e não me cumprimentava. Acho que o Adnino ficava tão sem grato. Você tava pra almoçar comigo e ele ficava assim, ó, com roupão. Nunca mais vou me esquecer. Ele usava um roupão, assim. Não, o Adnino é um cara educado. O Adnino é um cara gentil. Não, não, assim, não. Júlio por Deus, cara. Eu tava almoçando lá no... Tem um restaurantezinho lá no Estúdio Globo, que é lá em cima do estúdio... Não vou lembrar a letra do estúdio. Onde tem novela, tem um restaurante lá da Dona Regina. Querida Dona Regina, um beijo pra você. O restaurante das estrelas. Era bem legal o restaurante. Pequenininho, mas a galera comia ali. Porra, ele chegava com roupão, a gente tava gravando. Parecia assim, ó. Como assim? É isso. Uma estrela. Aí eu falei, caralho, mano. E aí, tudo bem? Mas você fica preocupado, eu cago. Não, não, não é ficar preocupado. Cago. O cara é colega, né? Você sabe... Não, não é colega, ele é um... Não, o cara é colega, mas colega. Carioca, você falou que eu podia fumar.